Tem tudo a ver com ele, com ele eu sei pra onde alguém fui, tem tudo a ver com ele, a cruz é pra você, o amor é por mim. A partir deste dia, eu vou começar a trabalhar, certo? Eu vou começar a trabalhar com o que temos chamado pós-guerra, o pós-vírus. Preparando você, preparando sua casa, preparando a comunidade de fé, ninho das águias, preparando a casa paterna para o que está ainda por vir, não muito longe, mas um futuro próximo. Quero lembrar a você que o Senhor em algum momento nos diz que o profeta, uma casa profética, quando falo de o profeta ou a casa profética, não me estou refirindo necessariamente a mim e a minha família, me estou refirindo a comunidade apostólica ninho das águias e me estou refirindo a casa paterna. Nós somos uma casa profética, eu sou o pai profeta da casa, o pai profeta da comunidade apostólica ninho das águias, então não me estou refirindo necessariamente a mim e a minha casa composta por Cristina, Miriam e Pablo, mas nos estamos refirindo a todos nós. Então, um profeta, ele ouve e ele vê. E nós definimos, certo, que ouvir é para escutar, receber a instrução para o tempo presente, a instrução para o tempo presente. Então, quando ouvimos, ouvimos a instrução para o tempo presente, hoje estamos findando o quinto mês e o Senhor nos trouxe na madrugada do primeiro dia, na madrugada do dia primeiro de maio, que era tempo, certo, de abrir a janela, certo? Lembra disso? De abrir a janela para ouvir a instrução, para receber a instrução, certo? Parece que nós tivemos... a base era, certo? Segunda, parece segunda, segunda de reis, capítulo 13, versículo 17, certo? O Senhor nos diz, abre a janela para ouvir a instrução e o Senhor nos diz, maio será um tempo de visão, revelação e graça. E certamente nós desfrutamos disso e isso tem a ver com o ouvir, não é? Ouvimos a instrução para o tempo presente e com os olhos vemos, certo? Vemos em direção ao futuro e não me estou referindo a um futuro longe, mas a um futuro próximo, ok? Com os ouvidos ouvimos, captamos, recebemos a instrução para o tempo presente e com os olhos vemos aquilo que ainda não aconteceu E ao ver, certo? Aquilo que ainda não aconteceu, os dias que ainda não chegaram, certo? Isso desperta o nosso espírito para buscar, se podemos chamar assim, a instrução para como enfrentar os dias que virão, ok? Então é de vital importância ouvir e ver, não podemos só ouvir. Há dois finais de semana atrás, em um encontro de domingo, eu trouxe uma ministração que ouvir é importante, porém não é suficiente, precisamos ver, ok? Eu gostaria que talvez, certo? Você pudesse ouvir, não é? Você pudesse ouvir essa ministração de um dia domingo, ok? Você pudesse ouvir essa ministração, ok? Muito bem, é a isso que nós vamos começar a referir a partir de agora, certo? Nós vamos preparar para aquilo que ainda não chegou, para o tempo que não chegou. Durante a semana, trouxe uma instrução em provérbios, não é? Vamos aprender com a formiga. A formiga, certo? Se prepara no verão para enfrentar o inverno, ok? E naquele dia o Senhor nos diz, através desse texto, que antes do inverno, certo? Está o outono, então ela usa o verão para se preparar, certo? Para o que acontecerá, se podemos dizer assim, se chamamos ao inverno amanhã, certo? O que acontecerá amanhã, em um futuro próximo, o inverno seria depois de amanhã, não é? Ela se preparou hoje para o amanhã e para o depois de amanhã, não é? A formiga não só se preparou para o amanhã, senão ela está, certo? Se preparando também para o depois do amanhã. Então, o livro de provérbios, ele nos indica que precisamos aprender com a formiga. Então, é tempo de aprender com a formiga, de nos preparar para um futuro próximo e para um futuro depois do futuro próximo, ok? Em essa expressão de tempo, hoje, certo? Enfrento esse tempo, mas me preparo para o amanhã, certo? Amanhã é segunda-feira, mas não me preparo só para a segunda, também me preparo para a terça. Não sei se você me está entendendo. A formiga se prepara, certo? Tem o verão, mas ela também precisa enfrentar o outono, certo? Que eu descobri, certo? Descobri, não sei se eu descobri, não é? Mas teve um entendimento que, na verdade, nós desfrutamos de duas estações só, não é? Quais são elas? Verão e inverno, ok? Essas são as duas estações. A gente chama de quatro estações por ano, mas, na verdade, desfrutamos de duas estações só, porque tanto o outono como a primavera são uma transição, ok? Certo? A primavera é a transição do outono para o verão, ok? E o outono é a transição do verão para o inverno, ok? Então, verão e inverno são como os dois extremos, não é? E transitamos, certo? Em uma transição. Saímos do calor, certo? Vou falar das nações que têm as quatro estações marcadas, não é? Saímos do tempo quente, do verão, certo? E vamos aí para o outro extremo, para o frio. Mas aí precisamos passar por uma estação de transição, certo? Saímos do calor para o frio, precisamos passar pelo outono. E quando saímos do inverno para o verão, ou seja, do frio para o calor, precisamos também ir nos adaptando. Então, transicionamos. E essa estação de transição se chama primavera. Então, temos duas estações e duas transições, não é? Outono, transicionando do verão para o inverno e primavera, transitando, transicionando. Essa é a palavra de transição, certo? Do inverno para o verão, ok? Então, precisamos viver, continuar ouvindo a instrução para o tempo presente, mas nos preparar para um futuro próximo. A isso, como casa apostólica, como casa paterna, não é? Casa apostólica, comunidade de fé, certo? Casa paterna, a casa que reúne os filhos, certo? Que desfrutam de paternidade, certo? Paternidade do apóstolo Dario, certo? E de Cristina. Essa é a casa paterna. Nós temos chamado a isso de um pós-vírus, pós-guerra, certo? E o pós-vírus e o pós-guerra, ele aponta para os efeitos colaterais, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial surgiu, certo? Esta expressão, efeito colateral. Certo? É o efeito colateral. Existe o efeito objetivo e o efeito colateral. Qual é o efeito objetivo, o impacto objetivo, quando, certo? Em la guerra, se lança uma bomba, não é? Para destruir, não sei, uma fábrica de armas, certo? Donde se reúne os inimigos e você lança uma bomba. A bomba é atrasada, um míssil. Hoje, não é verdade? Um míssil e você atinge o objetivo. Esse é o efeito objetivo, não é? Você atingiu o alvo, atingiu o seu objetivo. Mas, certamente, a bomba causou um impacto. Não destruiu tão só aquilo que você queria destruir, mas destruiu ao seu redor, não é? Explodiu também uma escola, um hospital. Você matou seus inimigos, sim, os anulou, mas também houve morte de civis. Crianças, certo? Foram afetadas. A isso que está fora do objetivo, certo? Se lhe chamou efeito colateral, impacto colateral. Então, vamos começar a falar, tentar falar sobre os efeitos colaterais, sobre o pós-covid, o pós-vírus, o pós-guerra. Porque estamos em uma guerra contra esse vírus. Literalmente, um inimigo invisível, ok? Para isso, eu gostaria de começar, certo, lhe recomendando algumas coisas. Algumas recomendações de leitura, na verdade. Eu gostaria que você pudesse ler, segunda de crônicas, os capítulos 29, 30, 31 e 32. Se alguém pode me ajudar, me auxiliando na escrita. Certo? Talvez até uma, certo? Eu estou gravando esta palavra à parte para que ela possamos vincular em áudio, ok? Não sei como vai ficar, senão vamos ver maneiras de tirar só a pregação da transmissão do Facebook para que você possa ter. Para que nós possamos vincular também, certo, lá no YouTube, não é? Não sei como se chama, espaço lá no YouTube, canal, se chama canal. Certo, ok. É no canal do YouTube, não é? Então, eu gostaria que você pudesse ler, fazer uma leitura, certo? Uma leitura produtiva, não só uma leitura, mas uma leitura onde você possa grifar algumas palavras. Não é como muitos de nós aprendemos com a Roberta. Eu já tinha aprendido, mas quero citar a Roberta quando ela nos falou sobre o estudo indutivo. Que você não leia todo, a recomendação do estudo indutivo é que você leia todas as 2ª de Crônicas, 1ª e 2ª de Crônicas, de uma única vez. Mas eu vou usar, certo? Vou tirar do contexto indutivo, mas vou resgatar que você possa ler como mínimo 5 vezes. Então, você possa ler 2ª de Crônicas, capítulo 29, capítulo 30, 31 e 32. Ou seja, do 29 ao 32. Essa é a primeira tarefa. Segundo, que você possa ler também 2ª de Reis, capítulo 18 ao 20. 18, 19 e 20. Então, 2ª de Reis, 18, 19 e 20. E a 3ª leitura, Isaías, o profeta Isaías, do capítulo 36, mais ou menos, até o 38. Então, repetindo, certo? Repetindo, 2ª de Crônicas, 29. 2ª de Crônicas, o 29 ao 32. 2ª de Reis, do 18 ao 20. E Isaías, do 36 ao 38. Perfeito? Muito bem. Que você possa assistir, assistir e não ler. Ok? Essas três, essas três, essas três leituras falam do mesmo. Ok? Falam do mesmo, só que me dão impressões, me dão detalhes que um não me dá e assim a gente pode enriquecer, certo? Aquilo que nós precisamos, precisamos trabalhar. Mas eu gostaria de começar, esta, esta, vai ser uma série, não é? Que vou me estender nos próximos domingos, certamente. E eu gostaria de começar com a primeira frase, a primeira frase, a primeira frase de 2ª de Crônicas, capítulo 32. A primeira frase, a primeira frase de 2ª de Crônicas. 2ª de Crônicas, capítulo 32. 1ª de Crônicas. 1ª de Crônicas. Só um momentinho, estou abrindo aqui a página do Facebook para eu poder me conectar com você. Mas você pode, eu gostaria de lhe pedir, que como você está ouvindo no celular, alguma coisa assim, você pudesse pegar a sua Bíblia de papel, o seu caderno de anotações. Seria muito interessante, eu vou usar alguns textos, ok? Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação, que você me tenha paciência, porque é algo que ainda Deus está construindo no meu interior, não é? Hoje acordei cedo para poder rever as minhas notas, poder orar um pouco, ok? Aquilo que eu disse, não é? Estes dias, durante esta semana, enfatizei e novamente vou dizê-lo, não é? Eu vou dizê-lo, não para que você ache que eu sou o cara, de nenhuma maneira para me promover, mas tudo isto, entender o tempo, ter uma palavra exata para cada dia, para cada momento, entender o que estamos vivendo, demanda trabalho, demanda parar para ouvir, demanda, certo, aquietar a alma, certo? Um exercício espiritual, exercício do ser espiritual, ok? Então, que você possa valorizar, certo? Não o que eu faço, não, mas valorizar o que Deus está entregando, não é? O que Deus está entregando. Ainda Deus, certo, em relação à palavra, certo? Ele trabalha artesanalmente, graças a Deus. Ele, a revolução industrial não chegou ao pregador ainda, isso de produzir em alta, não, 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 certo? É dizer, é passo a passo, é etapa após etapa, não é? É como fazer um par de sapatos, tem que trabalhar o coro, certo? Tem que procurar a forma, certo? Tem que trabalhar nele, ok? Então, estou colocando aqui, vou começar por aqui. Está chegando aí para você, chegou, diz, segunda de crônicas, capítulo 32, na parte A, não está todo o versículo, certo? Não está todo. Diz, depois destas coisas, e dessa fidelidade, veio Senaquerive, e aí poderíamos colocar pontos suspensivos. E aí há três depósitos, por assim dizer, três fragmentos que eu queria trabalhar com você neste começo. Primeiro, depois destas coisas, não é? Depois destas coisas, não é? Depois, diz, depois desta fidelidade, certo? Para que você entenda, certo? Depois destas coisas, depois deste tempo, certo? E dessa fidelidade, quer dizer que nesse tempo que está indo embora, em os lábios do escritor, para nós, em um tempo que vai ir embora, em um tempo que vai afindar, certo? Deus manifestou fidelidade, ok? E depois de tudo isso, depois de um tempo onde Deus manifestou fidelidade, veio Senaquerive, veio, algo veio, certo? E a gente vai ir descobrindo, mas acredito que você já sabe, que esse Senaquerive é um inimigo a ser enfrentado. Então, depois de um tempo, certo? Que diz o capítulo número 32, verso 1? Depois de um tempo, certo? Onde Deus manifestou fidelidade, veio, certo? Um inimigo a ser enfrentado. é isso o que Deus comunicou para mim, certo? E eu consigo ver essa expressão em este texto, ok? E assim que trabalhamos, ao menos trabalho eu, não é? Quem assistiu a live que eu fiz com Fábio Coelho, certo? Aí a gente deu, eu expressei como o profético trabalha em mim, como eu processo o profético, não é? Então, o profético na minha vida se dá ouvindo a voz e buscando base bíblica para poder explicar aquilo que ouvi. Então, o que ouvi o Senhor é, depois de um tempo onde eu manifesto fidelidade, e daqui a pouco eu lhe dou nome a esse tempo de manifestação de fidelidade, virá um inimigo que vocês precisarão enfrentar. A esse inimigo, certo? Na minha cosmovisão, no meu entendimento, eu lhe estou chamando do pós-guerra, do pós-vírus. Ok? Perfeito? Então, eu quero que você possa entender. Eu gostaria, certo? Eu não vou buscar, mas que, vou ter que colocá-lo aqui. Vamos lá. Eu queria ganhar um pouco de tempo, como isto se está formando em mim, entre aspas assim, não é? Humanamente falando, há como um pouco de insegurança, não é? Não sei ainda lidar, é como um brinquedo novo, entre aspas, não que a escritura seja um brinquedo novo. Ok? Eu gostaria de pedir um favor, ok? Eu agradeço ao Alexandre que ele colocou o texto, mas eu gostaria de pedir um favor, filho, que tan só eu coloque os textos, ok? Por favor, para que nos atendamos a uma única, certo? A uma única tradução, ok? Para que não nos desviemos. Eu agradeço, certo? O fato de você estar colocando outro texto em outra tradução, certo? Mas eu gostaria de pedir que os textos, não é? Os textos os pudessem colocar eu para que tivéssemos um único trilho, ok? E isso nos ajuda e depois cada um em seus estudos, em seus estudos pudesse buscar os textos paralelos que eu acabei de dar ou as versões paralelas, ok? Somado a isso, certo? Gostaria também, eu agradeço, todos os que escrevem, mas eu gostaria de limitar isso à pastora Telma, certo? E à pastora Cristina. Então, quando eu penso, olha, anote isso, marque isso, certo? Eu gostaria, certo? Eu gostaria de limitar esse pedido tão só, exclusivo, para a pastora Telma e para a pastora Cristina. Para quê? Para que você não se distraia, para que você não esteja fazendo outra coisa neste momento, a não ser fazer anotações em seu caderno e marcar coisas na sua Bíblia. Esse é o propósito. O propósito não é te penalizar ou não deixar que você faça. É por amor que estou pedindo esse pedido, ok? Para que você possa se concentrar com seus olhos fixos em uma única coisa. Por favor, espero ser entendido, espero ser compreendido. Muito bem, a primeira expressão que nós vamos falar, você já ouviu falar de mim, mas é depois destas coisas. Esta expressão aparece, certo? Em Gênesis, capítulo 15, versículo número 1, não é? é uma das vezes que aparece. Vou colocar aqui, Gênesis 15, versículo 1, aparece depois destas coisas. Veio a palavra do Senhor, depois destas coisas. Isto se repete, certo? Se repete novamente no capítulo número 22, não é? verso primeiro também, se repete. Esta expressão, estamos trabalhando com a primeira expressão, a expressão depois destas coisas. então, se você lê aí no texto que acabei de colocar, diz depois e aconteceu depois destas coisas, algo aconteceu, não é? Aqui, no primeiro, diz, veio a palavra do Senhor. Aqui, neste segundo texto, diz, colocou o Senhor à prova, Abraão. E vamos ver um último, certo? Está lá em Apocalipse, capítulo número 4, Apocalipse, capítulo número 4, verso de número 1. Estou fundamentando, certo? O primeiro depósito, certo? A primeira declaração, depois destas coisas. Ok? Então, você bater aí, está chegando, aí chegou, Apocalipse, capítulo 4, versículo número 1. 4, 1, certo? Que diz, depois destas coisas, olhei, eis que vi uma porta aberta no céu. O que quero fundamentar? Que esta expressão não é aleatória, esta expressão, depois destas coisas, se repete, é a escritura, e não é uma mera repetição, não é porque o autor não tenha outra coisa para dizer, mas Deus, em essa repetição, certo? Ele encapsulou uma verdade. Que verdade? Que esta declaração é um ponto final, certo? A expressão, depois destas coisas, coloca um ponto final, e nos dá um novo início, não é? Ela fecha algo, e inicia imediatamente uma outra coisa. Então, quando o cronista, certo? Eu estou aonde? Em segunda de crônicas, é isso? Estou em segunda de crônicas, ok? Quando o cronista, quando o cronista, comienza dizendo, certo? Depois destas coisas, isso está sinalizando, isso está sinalizando, isso está sinalizando, já me encontrei aqui, depois destas coisas, está finalizando um tempo, um processo, uma etapa que finda, que conclui, que termina, certo? Então, depois destas coisas, Deus termina, e imediatamente, Ele começa, uma nova etapa, um novo ciclo, certo? Uma nova, um novo tempo, uma nova estação, que era você, como chamar, e como atribuir a isto. Então, você precisa entender, que a expressão, depois destas coisas, aponta para um tempo que finda, aponta para um, para uma etapa, certo? Para um processo, com começo, meio e fim, ok? Esta é a primeira declaração, depois destas coisas, algo está terminando, algo está concluindo, em la declaração do cronista, de segunda de crônica, certo? Capítulo 32. É claro que Ele se está refirindo, a um período, a uma etapa anterior, do reinado, do rei Ezequias, não é? E isso você vai ver, nas leituras, certo? Nas leituras que eu lhe pedi, como tarefa para casa. Então, o primeiro que precisamos entender, depois destas coisas, como aplico esta expressão, em meus dias? Você precisa saber, certo? Que este tempo, chamado pandemia, pandemia, chamado isolamento social, chamado este problema COVID-19, ele vai terminar, ele vai concluir, ele vai parar, certo? Esta é uma etapa que, já, nos estamos encaminhando para o fim, certo? A lo melhor, certo? Vamos estar, esta etapa vai ir findando a los pocos, como você tem ouvido, não é? Então, você precisa entender, que isto não vai durar toda a vida, isto não vai durar, dizer, para muitos que estamos em casa, a gente está dizendo, mas isto está durando muito, mas eu tenho uma palavra para você, isto não vai durar muito, certo? Isto, isto é um período de tempo, que está, está, não sei se a palavra certa, é condenado, não é? Mas este tempo está, está, não encontro outra palavra, espero que me entenda, mas isto é um período, com o começo, meio e fim, e me atrevo a dizer, que nós estamos já, passamos da metade de tudo isto, e estamos caminhando em direção ao final, então, certo? você não pode viver este tempo, como que vai durar muito, me está entendendo? Este tempo vai afindar, e eu não lhe sei dizer quando, mas eu sei que este tempo vai afindar, este é o primeiro ponto. Segunda, segunda declaração, certo? Depois destas coisas, eu estou parafraseando, onde Deus agiu com fidelidade, ok? E dizer, em uma próxima, certo? Em uma próxima vez, nós vamos trabalhar com exequias, e nós vamos ver toda a reforma, toda a reforma que exequias realizou, a isso se está referindo, não é? Versículo 29, 30 e 31, são a reforma do rei exequias, as coisas que ele reformou, perfeito? As coisas que ele reformou, então, a isso se está referindo o cronista, não é? Depois desta reforma, e em meio a esta reforma, Deus manifestou fidelidade, então, observe, esta pandemia, certo? Está sirvindo de reforma, eu lhe disse, lhe declarei, certo? Parece que Fábio me perguntou, se você lhe pudesse dar um nome, ou pudesse dizer, o que Deus está fazendo nestes dias, eu declarei, é tempo de reforma, e é uma reforma no entendimento, no entendimento, não é? Deus nos está, certo? Fazendo voltar, a la forma original, a entender as coisas, como certamente, elas deveríamos ter entendido, desde o começo. Então, estamos em dias de reforma, são dias, querido, estes dias, estes dias, são dias, onde, é, há um destaque, há um, há um, uma voz que ecoa, com o re, não é? Com o re, eu não sei se tenho, se alguém me pode alcançar, essas folhas do, 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 coloridas, certo? Eu anotei, certo? Aqui algumas coisas, do re, e isso, olha, são dias do re, certo? O re é um prefixo, que significa, voltar a, são dias do re, certo? São dias do re, são dias de reaprender, são dias de redefinir, são dias de revalorar, são dias de re significar, são dias de desmontar, para voltar a montar, certo? São dias de re, se inventar, minha bateria já está avisando que tem pouco, certo? São dias de se reinventar, são dias de, de refazer, não é? De aprender a fazer de novo, de refazer, de repensar, de rever, são dias de, reforma, ok? Prefixo re, certo? Voltar a, certo? Voltar a aprender, voltar a definir, voltar a valorar, voltar a significar, a dar significado, voltar a montar, porque este evento desmontou coisas, não é? E está desmontando, está desmontando mentalidades, pensamentos, dinâmicas, a liturgia eclesiástica ficou desmontada, por assim dizer, não é? Temos que nos reinventar, que significa nos reinventar, nos adequar, não é? Nesse sentido, não é? Reinventar, nos adequar a uma nova forma, nos adequar, em um sentido, não de acomodar, mas de poder responder a la nova proposta de Deus, não é? De refazer, pensávamos que sabíamos fazer, certo? Temos que refazer, ou reaprender a fazer, não é? Repensar, repensar, está entendendo? Há valores que vamos ter que repensar, valores como comunhão, valores como amizade, não é? Vamos ter que repensar, ok? Rever, vamos ter que rever muita coisa, não o que anotamos, rever comportamento, rever atitudes, rever pensamento, rever, rever como nos conduzimos a nossa vida, rever, certo? Reforma, reforma, prefixo re, reforma, voltar a la forma, certo? Deus está usando estes dias, certo? Esta reforma começou há muito tempo, mas nestes dias, esta palavra está, está sendo, como diríamos, enfática, a reforma não é destes dias, a reforma começou, eu vou colocar uma data, por assim dizer, não é? A reforma começou, por aí, para o final dos anos 90, 98, 99, está entendendo? Começou uma reforma, que, que os homens de Deus, lhe chamaram reforma apostólica, ok? Mas nestes dias, esta é a palavra, há um ênfase, na reforma, que significa isso, Darío? Deus nos está trazendo de volta, a la forma original, a la forma original, durante, como mínimo, 20 anos, 20 anos, a partir do ano 2000, Deus tem falado, olha, restaurem o culto doméstico, deem tempo para sua família, cultuem com sua família, e de um dia para outro, Deus nos meteu nas casas, Deus nos meteu nas casas, ah, eu sou a favor do culto na casa, eu não sou a favor, Deus, não está nem aí, com os a favor ou em contra, Ele estabeleceu, nos meteu dentro de uma casa, praticamente assim, chamémoslo entre aspas, note-se bem, entre aspas, como que obrigados, precisamos estar mais com a família, precisamos cultuar todo mundo juntos, Deus removiu, e está removendo muletas, me está entendendo, amuletos, já falamos sobre isso, ok? Agora, nestes dias de reforma, certo? De um ênfase no prefixo re, e aí há outros, não é? Reavaliar, não sei, re, re, reconstruir, re, re, não sei, todos os re que você queira, e que sejam, não que queira, que cooperem com a edificação daquilo que Deus está fazendo. Muito bem, em estes dias de reforma, em estes dias de pandemia, em estes dias de isolamento social, Deus tem manifestado fidelidade. É claro isso. É claro. Tem manifestado fidelidade. Sabe? E quando Deus manifesta fidelidade, Ele está dando o primeiro passo para que você e eu manifestemos fidelidade a Ele, certo? E a fidelidade manifesta a os homens, se chama lealdade. Então, quando Deus manifesta uma fidelidade acentuada, certo? Cada vez que Deus se mostra, é porque quer que Ele o conheçamos. Então, nestes dias, estamos conhecendo a fidelidade do Senhor de uma maneira mais profunda, mais ampla. Ok? Agora, o que Ele espera de nós? Que nós retribuamos em fidelidade para com Ele, não é? Isto é cruz. Então, precisa haver uma ação vertical e uma ação horizontal, certo? Vertical para com Deus. Que Deus espera de mim? Que eu seja fiel a Ele. Não é? E que Ele espera, certo? Que Ele espera, certo? Aqui, certo? Na vertical. Que Deus seja leal. Leal. Certo? Leal a as pessoas que caminham comigo, a minha família, a meus amigos, aqueles que estão mais próximos. Ok? A o que nós chamamos de, de, a o que nós chamamos de família extendida. Certo? Que a família extendida é além da minha casa. Perfeito? Então, cada vez, cada vez que Deus manifesta fidelidade, isto é um princípio, ou que Ele manifesta amor, ou que Ele manifesta generosidade, ela precisa se manifestar para com Deus e para com os homens. Toda manifestação de Deus, ela demanda uma resposta para Deus e uma resposta para nosso próximo. É o que diz Jesus, amarás ao Senhor e até o próximo como a ti mesmo. Então, se Deus está manifestando fidelidade, e é claro, ninguém pode negar, ninguém pode negar isso. Que Deus está manifestando fidelidade, certo? Cuidando de nós, certo? Cuidando da nossa saúde, cuidando de nossos filhos, provendo para nossas necessidades, não é? Cuidando nossos entes queridos, cuidando dos idosos, certo? Meus pais que são idosos, seus pais que são idosos, não é verdade, os idosos da comunidade de fé, certo? Nossos amigos, nossos irmãos, há fidelidade de Deus em todas as áreas. Não vincule fidelidade de Deus tão só na área financeira. Não. A fidelidade de Deus toca todas as áreas da nossa vida. Quando Deus manifesta fidelidade, Ele espera que nós manifestemos fidelidade para com Ele, certo? E manifestemos essa fidelidade para com os homens. Essa fidelidade para com os homens se conjuga lealdade, compromisso. Me está entendendo? Companheirismo. Não coleguismo, companheirismo. Me está acompanhando? Então, Deus espera isso de nós neste tempo. Me está acompanhando? Muito claro isso. Então, não podemos negar. Não podemos negar que Deus tem sido fiel. Não podemos negar. Não podemos negar. Deus tem sido fiel. Ah, mas eu estou doente. Ok, mas Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Aprendemos estes dias, não é? Que se Cristo habita em mim e eu tenho uma revelação que Ele é a minha saúde, mesmo que eu esteja doente, eu estou saudável. Eu estou saudável. Tremenda essa revelação. Muito bem. e o outro que eu quero destacar aqui é que, certo? Estou fazendo a introdução. Veio um inimigo a ser combatido e a ser vencido. Então, isto deixa claro para mim aquilo que eu estou tratando de expressar já há quase um mês. Não é? O maior problema não é o que estamos enfrentando. Não é? Porque depois destes dias, depois desta pandemia, depois deste isolamento social, depois de tudo isto que estamos vivendo, certo? E não estamos vivendo, certo? E vendo a ação do Covid-19 tão só. Porque estamos vendo também, certo? A ação da poderosa mão do Senhor nas nossas vidas. Virá, certo? Virá um inimigo a ser combatido e a ser vencido. Llamado aqui Senaquerive. Llamado por mim o pós-guerra. Os inimigos que virão depois. Senaquerive, certo? Em esta ilustração resume o conjunto, certo? O conjunto dos inimigos que vamos ter que enfrentar depois do Covid-19. Depois do Covid-19. Ok? Perfeito? Essa é a minha introdução. Gastei 40 minutos na minha introdução. Minhas introduções são cumpridas, não é? Então, mas eu gostaria eu gostaria de que, por favor, você agora, certo? Numa segunda etapa de agora vou, vou, fez minha introdução e vou pontuar. Eu vou falar desse tempo que vai afindar. Que para nós é esse tempo. Vou falar um pouco do tempo que vai afindar e do tempo onde Deus está manifestando a sua fidelidade. E para isso, eu gostaria, por favor, que você fosse para que você fosse para a segunda de reis capítulo 18. Segunda de reis capítulo 18. por favor. Segunda de reis capítulo número 18. capítulo 18. Que é um texto que você vai ter que ler, não é? E, beleza. Eu vou começar a descrever eu vou começar a descrever como Deus age. Os primeiros três versículos do capítulo 18 estão chegando aí. Eu vou começar a descrever certo? Como dizer? esse tempo que vai afindar qual tem que ser nosso compor qual deve ser certo? E Deus já tem falando isso já tem falado isso eu vou reforçar algumas coisas que Deus tem falado mas vamos a começar por o tempo que vai afindar depois destas coisas que nós temos chamado de estes dias de pandemia estes dias de isolamento social. Então, estes três versículos dizem assim capítulo 18 versículo 1 ao verso 3 vai ser a introdução do tempo exequias de um tempo de reforma e sucediu que no terceiro ano de Oseias filho de Elá rei de Israel começou a reinar exequias certo? Quando você lê reinar exequias você tem que relacionar com reforma com os dias que estamos vivendo hoje com os dias de pandemia com os dias de isolamento social ok? Filho de Acás rei de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém era o nome de sua mãe Abí filha de Zacarias e aqui me interessa certo? Que é a minha primeira característica que está no verso número 3 não é? Verso número 3 eu vou destacá-lo certo? em esse tempo no tempo de reforma não é? Que aconteceu com exequias exequias fez o que era reto o que era reto certo? a lo sólido do Senhor conforme tudo o que fizera David seu pai então o primeiro que quero destacar é que fez o reto quando falamos certo? na série la mentalidade do séptimo mês abordamos a palmeira lembram disso? e uma das características da palmeira é que ela cresce reta ok? então o Senhor já nos falou como nós tínhamos que comportar neste tempo esta parte é como um resumo certo? então em tempos de reforma em tempos de pandemia em tempos de isolamento social Deus demanda retidão Deus demanda que caminhemos com ele de maneira vertical ou seja conectados com ele não é? verticalidade reto certo? ereção vimos tudo isso então há uma demanda para que eu caminhe de maneira vertical ok? uma maneira vertical que eu caminhe rectamente verticalmente certo? não a meus próprios conceitos não a minha própria ideia note-se que exequias fez lo que era reto não diante de seus olhos mas diante dos olhos do Senhor ok? então para andar nessa verticalidade implica conhecer a sua vontade ouvir a sua voz certo? quem anda na vertical anda conectado com Deus qual é a intenção de andar conectado com Deus? ouvir a sua voz ouvir a sua instrução para o tempo presente ouvir a sua vontade para poder manifestá-la não é a minha vontade não é o meu querer não é o que eu quero fazer ok? e aqui queridos aqui certo? aqui eu quero abrir um parênteses observe se você nestes dias está enfrentando algum tipo de problema você não vai resolver de sua maneira você não vai resolver de sua maneira de sua maneira é só paliativo de sua maneira é só um dorflex para um câncer você pode aliviar a dor mas você não vai erradicar a doença me está acompanhando isto isto é muito sério não é? isto é muito sério não é? porque há muitas pessoas tratando de solucionar seus próprios problemas sabe? é tempo de fidelidade que implica a fidelidade nestes dias implica que Deus vai revelar a sua vontade Deus vai fazer ouvir a sua voz e não será meu esforço meu trabalho que vai solucionar os meus problemas ou vai vencer os meus inimigos você vai ver será que Senaquerive é vencido de uma maneira sobrenatural e isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada mas meu trabalho é andar de maneira vertical ok? os problemas durante a pandemia e durante o isolamento social e os problemas os inimigos que enfrentaremos depois não se solucionam certo? agindo necessariamente na horizontal se solucionam certo? andando na vertical ouvindo a voz de Deus ouvindo sua instrução e recebendo a sua vontade para que possamos manifestá-la na terra então estes dias demandam retidão me está acompanhando essa é uma semente que precisa ser plantada em você quando eu falo assim é um tempo de distribuição de sementes qual é? você diz mas que sementes essa que precisamos andar de maneira vertical sabe o que prega o mundo para solucionar os problemas precisamos de uma boa ideia certo? hoje em dia certo? temos que nos reinventar temos que buscar uma maneira de continuar vendendo de continuar nos comunicando de continuar fazendo e essa é a loucura do mercado econômico me está entendendo? agora nós não nos movemos assim nós vamos ouvir a voz de Deus se nos revelará sua vontade e nós conseguiremos vencer os inimigos presentes e os inimigos futuros de um futuro próximo se andamos alinhados se andamos em rectidão se caminhamos em maturidade observe o que vou lhe dizer por favor com muito carinho ok? este tempo está revelando os imaturos la pandemia certo? o isolamento social certo? está revelando os imaturos está revelando os que se desesperam está revelando os que são afetados por tristeza por angústia destes dias isso revela que tua área emocional está imatura então observe cresça nestes dias cresça em maturidade se aprofunda em Deus porque esse esse é o primeiro aspecto exequias fez lo que era reto andou em rectidão não perante seus olhos mas perante os olhos do senhor hai gente que diz assim mas eu estou fazendo o certo o certo a seus olhos o certo a seus olhos no os olhos do senhor você precisa entender que os olhos do senhor na terra se manifestan paradoxalmente entende o que é paradoxo certo ele dice que dando que se recebe isso é um paradoxo certo que a vida se alcança com a morte não é lo de deus não é lógico é paradoxal olha você confia em mim eu faço por você mas que diz o mundo você tem que ir arregaçar as mangas tem que fazer por onde mas que ele diz no eles confiam em carros eles confiam em cavalos mas nós decidimos confiar no senhor salmos 46 10 aquietai vos e sabei que eu sou deus esse aquietai vos não é ser passivo porque sabe demanda um trabalho andar verticalmente demanda um trabalho certo aguzar o ouvido para ouvir a instrução demanda trabalho certo conhecer a vontade de deus e implantá-la na terra demanda trabalho esse aquietai vos não é preguiça não é deitar em verso esplêndido mas é outro tipo de trabalho então por favor por favor não ande reto a seus próprios olhos porque quando as pessoas são indagadas as pessoas dizem assim ah mas que eu vou fazer eu estou fazendo o certo eu tenho que ir atrás eu tenho que fazer a escritura não diz que você tem que fazer a escritura vai dizer em segunda de crónicas 20 que foi o texto que muitos usaram para profetizar sobre o ano 2020 que o texto de Josafá que aconteceu com Josafá abaixa abaixa a espada e levanta o louvor não é que você vai ficar cantando toda a vida não é isso ah não vamos abaixar a espada e vamos levantar o louvor vamos ficar cantando não louvor em essa expressão não significa ficar cantando não é mas significa preparar um cenário através do louvor porque Deus habita em meio aos louvores preparar um cenário para que usamos a sua voz para que sua vontade se nos revele e sejamos empoderados para executar aquilo que temos visto e ouvido está acompanhando segundo segundo que fez exequias e eu acho que só vou abordar hasta aqui e já vou me conduciendo para o final olha o que ele fez olha o que ele fez eu quero pedir a Miriam que me aproxime o carregador certo que prepare a extensão que estamos ficando sem bateria mas ainda não vamos conectar quando ele pesa o último mire o que ele fez observe o que ele fez não sei se já chegou aí para você não sei se eu mandei conforme tudo o que fizera davi seu pai olha que interessante mas o verso número 1 dario ele me va dizer cierto que exequias era filho de acas observa aqui olha que tremendo isto eu vou colocar aqui o verso número 1 diz que exequias era certo era filho de acas mas o verso 3 diz que ele fez tudo conforme fizera davi seu pai uau que tremendo sabe que quer dizer isso que ele não encontrou um padrão de comportamento em seus antepassados geneticamente falando ele procurou e disse meu pai meu pai não é referência para mim meu pai fez o que era errado diante dos olhos do senhor eu não posso ter essa referência então ele buscou outra referência e ele se colocou debaixo do amparo debaixo da paternidade olha davi estava morto mas ele se colocou debaixo do amparo da paternidade da referência de davi sabe querido é tempo de buscar referência talvez você diga ah mas eu sempre aprendi daria o que eu tinha que dar um jeito nas coisas então busque outra referência busque outra referência davi falou olha se eu seguir o caminho de meu pai vou me dar mal eu não estou aqui para dar continuidade lembre-se um filho legítimo não dá continuidade não faz as mesmas coisas não comete os mesmos erros de seu pai aqui está o que aprendemos antes ele disse eu não posso dar continuidade é o que começou em meu pai porque fez o que era errado diante dos olhos do senhor eu preciso buscar referência eu preciso buscar outro padrão e ele encontrou davi certo um verdadeiro adorador um verdadeiro adorador de seu tempo ok porque a verdadeira adoração comienza com cristo perfeito então mas ele buscou referências de um homem que ouvia deus que procurava manifestar na terra aquilo que deus estava pedindo é tempo de de se amparar em deus mas também em referência você não pode ouvir qualquer coisa você não pode dizer ah mas fulano está dizendo sabe queridos aqui é moji aí aí há uma confusão há pastores que querem reabrir suas igrejas outros que dizem que não outros que dizem que o prefeito autorizou outros que dizem que o governador autorizou querido a gente não tem que fazer chamemos-lo assim prioritariamente não estou dizendo que devemos desobedecer mas nós devemos seguir a orientação de deus e neste momento querido neste momento não é momento de abrir as nossas comunidades não é um momento não é mas os que querem abrir estão pressionados pelo momento certo não há dinheiro para pagar alugues não há dinheiro para sustentar estruturas então as pessoas precisam voltar porque as pessoas são sinônimo de recursos na ótica humana estamos tratando a comunidade de fé como está tratando a associação comercial está tratando os estabelecimentos os donos de comercio querem abrir porque não tem cliente então querem tratar a igreja a comunidade de fé igual que uma empresa a igreja não é empresa ah é que os restaurantes estão abrindo e aí eu não posso estar na mesma categoria de restaurante mesmo que as leis humanas me coloquem certo na mesma categoria precisamos buscar referências certo primeiro alcançar o coração paterno de Deus Davi certo foi pai para exequias isso fala de tocar o coração paterno sim mas Deus também tem levantado homens e mulheres com coração paterno sobre a terra você não pode ouvir qualquer pessoa você não pode estar escutando qualquer live não não isso pode ser prejudicial para sua saúde espiritual ele buscou referências claras porque para poder fazer o reto diante do senhor preciso ouvir ao senhor preciso conhecer a sua vontade mas preciso ter orientações claras observe ontem escutei o apóstolo Juan Badistrelli dizendo para uma oração inteligente e por consequência certo exacta e efetiva preciso fazer uma leitura inteligente está acompanhando para você poder se mover você precisa ter uma leitura exacta inteligente destes dias e lamentavelmente nem todo mundo está fazendo uma leitura inteligente e exacta destes dias então não podemos ouvir qualquer coisa que profeta nem tudo que se diz profeta está comunicando a verdade de Deus nestes dias são dias de oportunismo profético todo mundo quer aparecer todo mundo quer dar um parecer todo mundo quer dar a sua opinião todo mundo quer dar um palpite é tempo de ouvir a voz de Deus através de referências estabelecidas na nossa vida exequias viu em seu pai genético biológico não havia não havia referência então ele buscou referência ok eu vou parar por aqui certo eu vou parar por aqui neste primeiro começo certo ainda não estou entendendo se eu vou voltar o próximo domingo ou vou dar continuidade amanhã em tudo isto eu não sei ainda não é eu não sei estou sentindo meu espírito que amanhã eu preciso retomar isto e continuar amanhã não esperar o próximo domingo mas quero dar o start aqui quero dar o start aqui ok queria orar com você depois de estas coisas depois de dias de fidelidade veio Sena Keriv veio um inimigo observe-se a ser enfrentado e a ser vencido ok quero te convidar a orar neste momento eu estou